olá meus amores sejam bem vindos a mais um vídeo no canal receita de mariana leite já peço a vocês que deixem aí um joinha positivo para ajudar o nosso canal se você ainda não é inscrito eu peço por favor você que se inscreve e ative o sininho da notificação hoje eu vou fazer aqui para o meu almoço um estrogonofe de frango e vou compartilhar com vocês o meu jeito de fazer um estrogonofe de frango a moda da mariana tá bom meus amores vamos começar aqui a nossa receita meus amores já vou colocar aqui azeite e aqui eu já vou pôr o alho aqui eu tenho dois dentes de alho vou colocar aqui para dar uma douradinha aqui eu já vou pôr o meu frango gente isso aqui é filé de peito tá eu comprei ele temperado já só que eu não gostei bem do tempero não dele gente porque ele vem só temperado com erva fina e nem sal vem gente acho que vem só um pouquinho de sal então meus amores como eu vim falando para vocês é esse filé de peito de frango ele é muito prático eu comprei porque eu fui fazer crepa de manhã eu só tinha arroz e feijão pronto chegar eu tenho que ajeitar alguma carne né então eu comprei ele porque era mais prático né coxa de frango sobre coxa eu comprei também mas eu gosto de fazer no forno sabe que fica mais gostoso aí como eu queria uma coisa mais rápido eu comprei esse filé de peito mas para você chegar colocar ele no óleo né cortar né que vem os filé grandes se quiser pode fazer no forno também aí eu comprei mas eu não gostei muito não gente porque ele vem com pouco tempero com pouco sal hoje em dia eles estão com a renda as coisas muito assim cada pessoa gente que me pertence a renda as coisas sem sal com pouco sal aí então hoje quando eu vim só tinha só esse rechante geladeira e eu piquei ele assim para fazer estrogonofe olha só aí eu coloquei ele já está com sal viu gente e tem também um pouquinho de cumin nele eu coloquei já estou fritando ele aqui no alho agora depois eu vou colocar mais alguns temperos que vocês vão ver vamos deixar fritando aqui no alho bom meus amores nosso frango já deu aqui uma fritadinha ó aí aqui eu vou colocar o tempero seco aqui eu tenho um caldo de galinha açafrão colorau alho frito orégano mais cominho que é chimichurri tá e eu vou colocar aqui tudo eu vou deixar na descrição do vídeo o frango ele já tá com sal meus amores e as ervas finas né que vem nele eu coloquei mais sal nele quando eu comi e agora acrescentei mais esses temperos aqui é aqui eu vou deixar ele dá continuar fritando aqui junto do tempero dele ó aqui eu já vou pôr cebola roxa e pimentão que eu gosto muito cebola roxa em tudo gosto muito de cebola em tudo e o pimentão também dá um toquezinho especial aqui eu vou colocar meia xícara de molho de tomate eu gosto do estrogonofe com caldinha gente aqui eu vou colocar também água ó pra soltar aquele aquela aquela crochazinha no fundo olha aí meus amores nosso frango como tá ficando agora eu vou pôr aqui duas colheres de de ketchup tá bom meus amores olha só pra dar aquele gostinho mais é mais picante no nosso estrogonofe bem gostoso duas colheres e três colheres gente porque eu gosto muito de ketchup na verdade nós gostamos né aqui e agora vou colocar aqui uma colher de mostarda também mas isso aqui é opcional viu gente quem não quiser não gostar não coloca tá eu gosto do meu estrogonofe assim é desse jeito que eu faço gente eu gosto dele com bastante tempero olha só assim com esse molhinho assim bem encorpado eu sempre faço assim tem gente que só frita e já coloca o o creme de leite mas eu gosto dele assim eu gosto que ele frita e depois que ele cozinha bem junto do molhinho dele pra assim eu poder vir com o creme de leite aí aqui eu já vou pôr milho verde e azeitona você sabe que no estrogonofe original ele leva champignon leva cogumelo leva tem gente que coloca também palmito mas se você não tem gente faz com que tem mesmo faz o mesmo efeito né então eu coloco isso aqui ó sempre faz com essas coisas aqui fica muito bom agora eu vou pôr o cheiro verde aqui picadinho e agora eu vou vir gente com o creme de leite tá olha só olha aí meus amores aqui essa é a sugestão pra vocês mais uma sugestão pra vocês estarem colocando aí na mesa do dia dos pais e se você ainda não fez desse jeito que eu fiz com cebola, pimentão, azeitona esses temperos que eu coloquei faz gente que fica muito bom viu e eu gosto dele assim com caldinho ó já tá fervendo já vou apagar pra não pegar no fundo e pra acompanhar esse estrogonofe gente eu vou comer feijão tem gente que não gosta né mas eu gosto com feijão olha aqui ó o meu feijãozinho que eu cozinhei hoje gente que delícia olha só cebola com alho cheiro verde tá uma delícia e aqui o meu arroz ele tá terminando de aprontar tá no fogo ainda vou comer uma saladinha também uma batata palha que não pode faltar então é isso aí meus amores não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fazer essa receita que fica top beijão no coração de todos e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir e aí e aí e aí e aí Obrigado.